Cuidado com a perna o tempo todo! Cruz o joelho! Para a perna! Vamos lá. Semi, pague aqui em mãos. Semi, pague aqui em mãos. Glory! Olha o braço aí, hein? Cuidado com o triângulo. Semi, pague aqui em mãos. Semi, pague aqui em mãos. Semi, pague aqui em mãos. Atenção do triângulo! É a primeira hora que tá mais longe de um palo de volta. Tchau, tchau, tchau! Por favor! Atenção do triângulo efeira classicamente. Mai, senhor! Senhor, atenção. 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 O que você realmente tem? Em cima tá parado, professor. Só de baixo mudo. Só de baixo mudo. Só de baixo mudo. Cuidado no triângulo, hein? Vamos girar no triângulo. Cuidado. Boa, Nick. Boa. Lock o leg. Lock o leg. Lock o leg. Lock o leg. Try to sweep. Try to sweep. Aí, tighten o lapel na cabeça. Other side. Keep pushing your head. For 4 minutos. Let's go, Nick. Just you or the body. 4 minutos. 0-0. Let's go. Be careful with the arm there. Lock your leg. Yeah, Nick. Be careful with the leg. If you can't sweep, try to sweep. Try to sweep. Try to sweep, sure. Only five. Leg. Yes, good, good. Leg. Try to sweep. Use one. Pull up there. Long. Yes, good. Good. 3 minutes and 30. Ok? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. 10. 16. If you're 5. Steph playsار. 5. 5. 5. 5. Let's go Mas. 0-0. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Nicole. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Marisha, põe o pé em cima do pé dela. O pé em cima do pé dela. Block your knee. Chega do caminho. Começa a andar pro lado pra passar lá. One minute, one minute. Block your knee. One minute, one minute. Eu uso mais vento. Eu mostro isso aí. Aê, mano. Roda na pele. Aê, Big Jack for journey. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos, Nick. Um dos que estão trazendo. Atual. Um dos que estão dando. Mas não vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pedir o pé. Mede o pé. 五 minis trous. Obrigado.